e ter empatia com as pessoas com quem você vai se comunicar isso é a base de qualquer boa comunicação você entender que nem todo mundo pensa como você pensa já percebeu isso na vida já notou isso as pessoas não pensam em você as pessoas têm crenças totalmente diferentes a respeito do que é o cenário atual as pessoas têm crenças totalmente diferentes em você a respeito de como são as experiências a vida de como se relacionar com dinheiro de como se relacionar com as pessoas visões políticas visões sobre esporte as pessoas pensam 100% muito próximo disso totalmente diferente de você e é muito importante que você tenha empatia que você tenha uma ideia de como outro pode se sentir com o que você está comunicando e como outro pode se sentir de acordo com a postura que você manifesta quanto você é empático com outras pessoas quando você respeita o sentimento de outras pessoas quando você se comunica com elas e assim respeitar não é só respeitar na hora de falar é respeitar na hora de dar atenção é respeitar na hora de ouvir quando você se coloca em sintonia com outra pessoa quando você se comunica com ela sabe o olho no olho sabe é respeito com o que a pessoa pensa sabe respeito com o jeito que a pessoa age sabe respeito com o jeito que talvez o outro é enxergue a vida quando você realmente se coloca em sintonia com as diferenças que se passam na tua frente todos os dias quanta diferença de pensamento quanta diferença de formação tem uma frase que é do daniel carne do daniel carne que é que ele fala no livro dele que ele fala o seguinte é não julgue não critique não condenem você provavelmente faria as mesmas coisas se tivesse sido criado do mesmo jeito quanto você está conversando com uma pessoa e pensa o seguinte puxa é o jeito ela pensar é a maneira como ela foi criada é o jeito que ela aprendeu são as crenças da pessoa se manifestando à tua frente e você tem crenças muito diferentes de todas as outras pessoas que cruzam o seu caminho e é muito importante que você tenha empatia com relação a isso